Fala pessoal, é Manuel do canal Mano Guitar, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal e como vocês pediram, vou trazer mais um vídeo sobre o decibelímetro vocês estão me perguntando sobre como operá-lo, então se liga aí depois da vinheta Bem pessoal, para vocês utilizarem o decibelímetro, vocês vão fazer o seguinte vamos tentar seu objetivo para o vídeo não ficar muito longo, é chamado da medição decibel a primeira coisa que você tem que fazer é ligar o aparelho, você tem que pressionar o botãozinho aqui que eu já mostrei, tá certo? aí ele liga o display, e aí o que é que você vai fazer agora? agora você vai selecionar a curva de resposta, onde é que seleciona a curva de resposta? vídeo passado, se você não viu o vídeo passado, vou colocar aqui no card a curva de resposta você muda aqui, apertou, ele muda DBC, DBA, bem, o que é o DBA? é a curva A, ela é mais usada para medir a intensidade do som em um ambiente como um todo tá bom? Nessa posição, o DL4200, ele vai simular a curva de resposta do ouvido humano então, quando você quiser medir todo o ambiente, por exemplo, eu estou nesse ambiente aqui tá vendo? aí eu quero medir o nível de ruído desse ambiente, como se fosse o meu ouvido captando o som que está aqui no ambiente, então eu vou colocar DBA se eu colocar aqui, DBC, o que é que vai acontecer? é a curva C, né? essa curva de resposta, ela é plana e é mais indicada para medição de ruído gerado por um determinado equipamento ou máquina então vamos lá, eu quero medir o nível de ruído de um ambiente de uma sala, de um local que está tendo uma fecha muito grande e aí eu quero saber o nível de ruído qual é a quantidade de decibéis, então é DBA agora, se eu estou na indústria e quero medir o nível de ruído de um torno de um centro de usinagem, o que é que eu vou usar aqui? DBC, ok? o DL4200, o 4200, ele faz automaticamente a seleção da escala mas se você preferir, você pode selecionar manualmente, como eu mostrei no vídeo passado como é que você faz isso? a escala está aqui, está vendo? ele está de 50 a 100 se você apertar aqui em level, veja que ele vai mudar agora ficou de 80 para 130 se eu apertar level de novo, vai aparecer de 30 a 130 e ele vai ficar automático, porque ele já tem aqui um range bem grande se eu apertar de novo, ele vai para 30 até 80 se eu apertar de novo, de 50 a 100 ok? então, se eu deixar aqui em, deixa eu colocar aqui em 30, o mínimo de 30 e o máximo de 130 decibéis ele vai ficar no automático, está certo? lembrando, se aqui no display aparecer, aqui no canto superior direito aparecer a palavra over, é porque está dizendo que o valor que foi medido aqui de ruído, ele está maior do que esse último decibéis aqui decibéis da escala, tá bom? se por acaso aqui no canto superior esquerdo aparecer under então, está dizendo que a leitura aqui indicada é uma escala selecionada, é muito alta só para vocês entenderem aqui, para não ficar dúvida quando aparecer over, é porque o nível de ruído que deu aqui no ambiente foi maior do que o máximo da escala aqui que você colocou no aparelho se aparecer under, é porque o nível de ruído foi abaixo do que a menor escala que tem aqui no aparelho na opção fast e slow, pessoal como eu disse no vídeo passado a opção fast, que já está aqui é o tempo de resposta de 125 milissegundos ok? e na posição slow, que é essa aqui o tempo de resposta é de um segundo então, se você colocar fast, o tempo de resposta é 125 milissegundos se você colocar slow, o tempo de resposta da medição é de um segundo o display exibirá a opção selecionada, tá bom? aí aqui está dizendo, é, segure o DL4200 na horizontal, ok? a medição não é aqui na vertical, ele é na horizontal tranquilo? você vai pegar o decibelímite e vai colocar na altura do seu ouvido vou tentar mostrar para vocês de alguma forma isso aqui coloca ele na altura do seu ouvido, na horizontal e com o microfone apontado para onde você quer fazer a medição vamos dizer que você quer medir ali o ruído daquele split, daquele ar-condicionado você vai colocar na horizontal apontado para o split e o aparelho na altura do seu ouvido tá bom? para poder fazer a medição e tem mais um detalhe se por acaso tiver vento batendo aqui no microfone, né? o que é que você vai ter que usar? vai ter que usar aqui, ó a espumazinha da proteção tranquilo? então, segure o DL4200 na horizontal, a altura do ouvido humano e com o microfone apontado na direção da fonte sonora, né? para longos períodos de medição aí você não vai conseguir ficar segurando direto ali na altura do ouvido então você vai utilizar um tripé mas tem que estar na altura do ouvido, tá bom? aí você vem aqui lê o valor exibido no display e a leitura será direta em decibelímite, tá bom? caso você queira determinar a intensidade máxima ou mínima do sinal sonoro em um determinado ambiente aí você segue outro procedimento, tá bom? mas essa é a operação do decibelímite, não tem segredo, tá bom? é só seguir o que eu mostrei aqui no vídeo que vocês vão fazer uma medição de nível de ruído bacana, tá bom? espero que tenham gostado se ficou alguma dúvida a mais pode colocar nos comentários aí que a gente tenta fazer mais um vídeo grande abraço e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto